Eu tô pensando em invadir a casa da Ingrid. Eles estão acordados, eu tô ouvindo barulho. Dois é louco. Cala que a gente vai louça. Você vai lavar? Pinho. Eu tô ali, hein? Calma aí, tu vai falar, gente. Oi, pessoal, como vocês estão? Eu sou o Peixe, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Pessoal, eu tava aqui nesse climinha, sabe? Porque São Paulo tá muito frio. Não sei se é onde você mora tá frio, mas aqui em São Paulo tá bem frio. Aí eu falei o que, ah, vou pegar essa coberta aqui, vou assistir o Filmilhados, que inclusive vai ser o primeiro link da descrição, se você ainda não assistiu. E aí eu tive uma brilhante ideia. Como eu tô bem à toa hoje, e o Pietro também, eu acho que ele tá jogando Free Fire, porque ele só faz isso. Eu pensei, por que a gente não pode atazanar a vida da minha irmã, né? Ai, ai, esse que... Você já deve ter visto aqui no título, eu tô pensando em invadir a casa da Ingrid. Ela tá morando junto com o WL. Eu tô pensando de passar a noite lá na casa dela, sem a gente ser percebido. Porém, olha isso, mano, tá muito escuro. Pó climinha, né, de assistir filme, só que... Não, não. Antes, eu acho que a gente tem que atazanar um pouquinho a Ingrid. Não, eu acho que não, hein. Hoje, eu comecei a lixar a minha parede, porque amanhã vai vir um artista aqui em casa. Ele vai fazer uma arte nessa parede aqui, que tava toda pichada. Ó, eu já passei aqui, tive que fazer sozinho, porque ninguém me ajuda nessa casa. Você anda? Eu tô tendo que lixar a parede, pra depois poder pintar de branco. Você nem tocou no bagulho de lixar, foi eu que fiz tudo. Ela ficou nervosa. Irmão, você é muito mentiroso, eu tive que fazer tudo. Por isso que tá essas poeirinhas aqui, entendeu, pessoal? Porque... Foi eu que fiz isso pra cá depois. Talvez seja verdade. Chega a ser engraçado. Enfim, você topa, Pipom? A gente passar a noite na casa da Ingrid sem ser percebido? Não, posso perguntar uma coisa, hein? Claro que o que você tem com fazer vídeos invadindo de noite? Só faz isso, irmão. Você gosta de invadir de noite? Você é um psicopata? Não, eu sou youtuber. Eu não acredito. Ah, não. É... Você é youtuber natura? Se você já gostou da ideia desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Vou aproveitar pra ir agora, porque, se eu não me engano, a Ingrid terminou cedo os trabalhos dela hoje, e ela falou que ia tentar dormir cedo. Como o WL tá na casa dela, provavelmente ele vai na onda dela. Mas, se eles estiverem acordados, aí talvez ferrou um pouco. Porque olha o tamanho desse moleque aqui. Tá, mas espera. Ele não sabe se esconder. Você já deve ter acompanhado aqui os vídeos. O Pietro sempre estraga. Eu me escondo, muito bem. Como que você se esconde? Se ele abaixa, ele fica do meu tamanho. Como que você vai se esconder? Irmão, eu tenho meus jeitos. Mas tem uma pergunta. Você quer fazer o quê, né? Só se esconder? Passar a noite lá, a gente pode tentar fazer algumas missões. Tipo assim, você pode me desafiar a fazer tal coisa. Aí eu vou desafiar você, entendeu? Ah, aí você pode ver o que eles ficam focando também, né? Se eles estiverem acordados, né? A gente não sabe. A gente vai ter que ir lá pra ver. Você acha que estão dormindo já? Eu acho que sim, porque a Andy estava cansada. Mas, se ela estiver acordada, tudo bem. A gente só não pode ser visto, entendeu? Você quer dar uma de ninja, então? Não dar uma de ninja, porque eu sou um ninja, entendeu? Eu não sei, Pipom. Enfim, vamos lá então, Pipom. A gente tem que ver se ela está acordada. Eu não vou nem mandar mensagem, porque senão, imagina, ela acorda só pra me responder. Eu acho que eu vou dormir no sofá, tá ligado? Duvida. Posso te desafiar. Enfim, pessoal, a gente vai subir lá agora. Pra quem não sabe, eu tenho acesso às casas, né? Eu tenho acesso à porta, porque é por um aplicativo. Eu tive que fazer tudo um macete lá. Eu tive que fazer uns códigos de GTA, daí eu consegui pegar o código dela. Eu consigo abrir pela minha porta. Então, a gente vai, literalmente, invadir a casa da Ingrid. Porque ela sempre invade a minha pra fazer trollagem. Nada mais que dar o troco, né? É justo. É a altura, né, Pipom? A altura, a altura. Então, agora a gente vai lá. E outra, Pipom. Acabei de lembrar que ela, recentemente, invadiu aqui a nossa casa de noite. Sim! A gente tava conversando aqui, eu fofocando, falando dos nossos assuntos pessoais. Exato. E ela ali gravando os negócios. Gravando tudo. O WL, ela ajudou o WL a entrar aqui em casa. Ele fez fumaça. Ele sujou meu sofá, por causa que vai tinta, né? Você sabe, né? Tipo, nesses negocinhos. Começou a espirrar tinta. A casa tá uma zona. A casa tá uma zona. E eu tô na hora da gente colocar a zona na casa dos outros. É isso aí. Então é isso, pessoal. Se você já gostou da ideia, deixa o seu like. Vamos fazer um desafio? Tem que deixar o like com a ponta do nariz. Será que você consegue? Deixa aqui nos comentários se você conseguiu. Agora a gente vai lá e a gente já volta. Na verdade, a gente vai lá e volta. Pra vocês entenderem. Pessoal, a gente já chegou aqui. Eu já abri a porta. E a gente tá esperando um tempinho, porque fez um barulho meio alto. E aí, eu não sei se eles perceberam. Será que eles estão dormindo? Eu tô ouvindo voz. Eu acho que não tá dormindo, não. Tá cedo, né? Tomara que esteja. Tô aceso. Pera, 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 pera. O que é o meu nome, bicho? Ela tá assistindo Ligados. E, inclusive, se você ainda não assistiu, o link tá aqui na descrição. Beijo, beijo. Tô ouvindo barulho. Vamos ver pra ela. Olha a janela ali. Beijo, você não bate. É muito frio. Dá pra ver aí? Não entendi. O que? Não dá pra ver. Não dá. O que que é isso? Isso é uma mini-maçã? Eles estão acordados. Eu tô fazendo barulho. Mano, vem cá. É assim. Vem, você quer água? A gente tá acordado também. Dois é louco. Não, não, não. A gente vai lá lá. Perigo, pera, pera. Não, não, não. Vem, não é que é essa, não. A gente comprou o quê? Olha, tá achando a soma. É, por que será? Por que que você trouxe um isqueiro pra cá? É Luiz. Eles estão acordadíssimos. Era pra gente ter vindo mais tarde. Liga. É agora que eles estão ali na cozinha. Ele está preso aqui. Tem que esperar esse lado ali. Aí eu falei que o Pietro não consegue se esconder. Ele não consegue ficar agachado. Eu vou tentar gravar eles. Oi, Luiz, pera. Vai molhar lá, por favor. Mano, eu não acredito. Eu retiro tudo o que eu falei do Pietro. Ele sabe se esconder. Ele estava ali o tempo todo, a Ingrid. Não viu o quê? O que é isso? Tem alguma coisa vibrando. Tem alguém ligando. É o celular de alguém, isso daqui. Alguém está ligando para o celular de alguém. A gente não tem muito tempo, Pietro. Ninguém tem o Pietro, vem. Tem um pedaço de tímulo. Eu já pego uma sombra aqui. Que medo. Tá doendo de uma sombra. Calma aí, que coloriência, tá doendo? Calma aí, só para falar desse. Calma aí, vai na frente. Calma aí, tá doendo de uma sombra aqui? Tá ajeitando? Calma aí. É um gajo? Calma aí. Calma aí. Calma aí, tá doendo de uma sombra aqui. Mano, ela vai matar, gente. Aí. Aí, ela vai matar, gente. Estou falando sério, não dá sério. Mano, a gente está, tipo, aqui na varanda. A gente colocou. A gente colocou essa coberta em cima da gente, achando que ninguém vai ver mais. Vem, vem. Estou com medo de cair. Viu? Oito. 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 Oito jogou na janela agora. Paraquedas. Aaaaaaah! Pera, 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 pera. Calma, calma, calma. Tudo tem uma explicação, calma. Tem uma explicação. Vamos conversar primeiro antes de surtar. Opa, boa noite, gente. Tudo bem? Como vocês estão? Como vocês entraram aqui em casa? Opa, aí fala com o Peixe. Eu não sei de nada. Está o cheiro ruim aqui, né? Abre a janela, pelo amor de Deus. Já é, Felipe? Nossa, está muito medo. Calma. Gabriel, você está peidando aqui, velho. Olha isso, que cheiro ruim. Olha, Felipe. Agora vocês sabem o que eu senti, não é mesmo? Bom, vocês devem ter visto já no canal do WL que ele invadiu minha casa. E ainda jogou essa fumaça lá, então isso daqui é como se fosse o troco. Mas eu não estava esperando que o Pietro ia falar aqui. O que é isso? Vocês estão ferrados. Por quê? Nossa, agora... A Ohana, qual que é o nome disso? Ah, o nome do nosso filho. Você deu o nome de Ohana? Sim, família. Ah. Mas calma, é porque assim, o Pietro que teve essa ideia, eu não ia jogar essa fumaça. Aí era só invadir. Eu não falei nada, vocês viram do vídeo? Não está no vídeo, o Pietro tirou do nada do bolso. Editor, eu vou atrever, pode me falar. Eu ainda não tinha entendido por que ele ficou a sua esquerda. Eu não acredito nisso. Pô, você sabe que eu pernibilizei, você pode fazer o que você quiser. Você sabe que eu sou a favor das trollagens. Mas você vai mais show que eu sou faria o primeiro desses dias. Não mais show. O Gabriel também jogou lá, mas o Pietro teve cuidado, tá? Porque eu vi que ele fez só aqui pra cima. Que bom, obrigada. Está no vídeo, está gravado, hein? Está tudo gravado. Foi legal, foi uma experiência diferente. Olha, eu acho assim... Cara, adorei a trollagem, muito boa. Foi um bate e volta, eu acho. Foi um bate e volta. A gente falou que ia ter uma guerra de trollagens, não é mesmo? Não, Peixe, olha só, é o seguinte, está tudo bem, irmão. Segura aqui. O quê? Olha, cara, eu só quero falar uma coisa. Assim, eu sempre fui muito de boa, sabe? Todo mundo sempre me viu muito de boa. Só que eu não sei por que, parece que o nosso apartamento está sendo alvo. Já reparou isso? Então, irmão, está sendo alvo porque vocês estão cada vez me trolando mais. Eu e o WL. Então, irmão, vem para nós. Eita, 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 eita. Calma, gente, calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Me segura. O troco eu deixo você dar em vídeo, se você quiser. Mas eu vou falar aqui com vocês. Estou brincando, tá, gente? Vocês ainda podem pensar em alguma coisa melhor. Sua, Helena! O problema... Não, você não manchou o sofá, então eu já fico de boa. O problema é que eu tenho o Pietro no time e ele é bom nas ideias, entendeu? Ele é escopião. Eu juro que eu não ia... Ele é escopião, ele é muito bonitinho, não está. Olha, eu não aguentei. Eu estava com tanta vontade de fazer o bate e volta aqui, de trollagem. Eu ia fazer amanhã, só que eu falei, não. Tem que ser hoje. Tem que ser hoje. Eu não sabia que ele ia jogar fumaça. Você viu o que eu estava assistindo aí hoje de você? Milhados! Ó, Vivi. Mas calma. Peixe, você não contou pra ela. Foi um tempo que a gente está aqui já. Já faz muito tempo. Tempinho já. Você não viu a gente entrando? A gente só ia passar a noite aqui. A gente, todos os falaram. Juro. É verdade demais. É, até aquela parte que você... Que você é o quê? Que o da Brady falou que deu uns... É... É... Na verdade, vocês nem falaram sobre isso, mas é... Não, eu falo um pouquinho lá. Olha, vocês comentam aquilo que bem inteiro que a gente nem falou. Isso é verdade, mas a gente não falou sobre isso. Pessoal, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Mandem mais sugestões de trollagens, porque eu estou com um pouco de medo. Porque o Pietro que deixou pesada essa trollagem. Ela é só pra mim. Não, eu quero subir pra mim. Vai, 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 vai. Oh, meu Deus do céu. Já vai deixando o seu like. Se inscreve no canal que está tendo vídeo todos os dias aqui. O vídeo vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau. Seja feliz. Tchau. 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 Tchau.